Da nossa programação, tem o Celebrando a Família, começando hoje, que horas? Como é que faz, gente? Ei, aí na sua agenda, que horas começamos celebrando hoje? Que horas? 19 horas. O Celebrando começa às 19 horas. O nosso culto normal começa às 18 horas. Ok? Então nós temos o nosso culto começando às 18 horas. E estamos colocando aí na agenda apenas o Celebrando a Família. Nós fazemos o nosso culto mais cedo, normal, de uma hora, mas reduzido. E a programação do Celebrando a Família começamos às 19 horas. Então, 18 horas, o nosso culto de louvor e de adoração ao Senhor. Ok? Obrigado. Refletir, reproduzir, representar. Três propósitos para a família. Mais uma vez. Refletir, refletir, reproduzir, representar. Mas voltem para Gênesis 1, 28. Nós não tratamos disso antes de entrarmos na segunda parte. Depois que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós sabemos que é o primeiro casal, a imagem dele. Porque no próximo versículo 28, encontramos o segundo propósito da família. E Deus os, plural, abençoou. A bênção de Deus paira sobre a família como reflexo do seu peso. Da sua glória. É na família e no indivíduo que se verá a glória de Deus. Mas o que Deus diz? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Três vezes Deus dá a primeira forma da grande comissão. Nós encontramos missões, não somente em Mateus 28, mas sim em Gênesis 1, 28. O propósito de Deus para a família original, é que fosse uma agência missionária. Um centro de missões, de onde os filhos, produzidos pelo ajuntamento amoroso do papai e da mamãe. E na infinita sabedoria e soberania de Deus, iria produzir novas almas. Testemunhos eternos do amor dos pais, mas da glória de Deus. Essa família então produziria e o jardim do Éden iria expandir de dentro para fora. O domínio do ser humano, regendo o globo, como vice-regente de Deus, iria encher a terra toda com que? Com imagem de Deus, com semelhança de Deus, com adoradores relacionados na intimidade com Deus e refletindo sua glória. Reproduzindo. Deus não se contentou com o casalzinho, Adão e Eva, os dois no jardim para todos sempre. Ele queria que a terra toda tivesse vestígios, ou podemos dizer pequenos espelhos. Vivendo em comunhão com ele, adorando, atribuindo o louvor devido ao seu nome. Esse foi o plano da família, e continua. Essa mesma ordem será repetida para Noé depois do dilúvio. Mesmo apesar do pecado. Agora, como veremos na terça-feira, a nossa missão com nossos filhos e netos e crianças de rua, que pai e mãe não conhecem mais Jesus, é resgatar essas imagens, porque na maternidade, o primeiro a tocar no seu filho, não é o pediatra, o médico, obstetra, é Satanás. É ele que quer pegar nossos filhos do ventre e arrastá-los com ele, para serem imagens dele. Por isso, nós estamos numa guerra espiritual, para resgatar a alma, não somente o comportamento. O comportamento do filho é importante. O livro de provérbios diz que as ações da criança revelam o coração, mas nosso alvo é o centro do seu ser. Não um controle remoto, distante, enquanto tem pilha. Se nós atingimos o centro de controle, nós ganhamos a pessoa toda. Nossa, uma missão de resgate de nossos filhos das garras de Satanás. Para mais uma vez, o quê? Reproduzir a imagem dele. E o texto termina, olha o versículo 28 no final, que diz, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ou seja, o homem continua o trabalho de Deus, de formar e encher o que estava sem forma e vazio. Deus faz uma procuração divina para o ser humano, Deus para, Ele não descansa. Ai, estou tão cansado de criar o universo em seis dias. Não, Ele parou e nos deu uma procuração para reinar na terra em conjunto. E o conjunto em Gênesis é familiar. Meus amigos, por isso julgo igual é tão importante. Porque é um para o outro e ambos para Deus. Se são duas pessoas andando em diferentes posições, direções, nós anulamos o propósito do nosso ser. Ambos para Deus, para cumprir os propósitos, para reinar e sujeitar e sermos um time dentro de um julgo. Quando um cai, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro aquece. A família é time. Nós temos que resgatar essas perspectivas. Nós precisamos resgatar a família. Isso me lembra? De que não está funcionando o nosso negócio aqui. Deixa eu tentar... Agora ligou. Isso, deixa eu ver... Ok, perfeito. Saiu em cartaz esse ano, o ano passado. O filme chamado Dunkirk. Eu perdi, mas eu assisti, indo para a África três semanas atrás. E no voo tinha o que eu tanto queria assistir, porque eu conto essa história há anos. Eu li pela primeira vez do autor Dennis Rainey em seu livro, Ministério com Famílias no Século XXI. Ele conta a história do maior resgate da história, que aconteceu em maio de 1940. Naquele momento, de forma totalmente inesperada, Hitler havia atacado os Países Baixos. Ele começou com Polônia, Holanda, Bélgica. No dia 20 de maio de 1940, os tanques nazistas encontravam-se somente 15 quilômetros à distância das praias de Dunkirk, no norte da França. 400 mil jovens soldados de 18, 19, 20 anos de idade. Mal preparados, mal equipados, enviados às pressas para a França, para impedir o avanço da máquina de guerra de Hitler. Mas esses jovens, estavam nas praias de Dunkirk perdidos. Winston Churchill, que era considerado eterno otimista, calculava que no máximo, a marinha inglesa, no canal inglês, poderia resgatar talvez 30 mil daqueles soldados, antes dos outros serem enviados para campos de concentração, ou matados mortos naquelas praias. Foi quando aconteceu que os historiadores chamam o milagre de Dunkirk. Numa época em que não havia mídia social, telefone celular, smartphone, nem televisão e pouco rádio. Os pais e as mães, em Dover e em todo o Reino Unido, não estavam dispostos a deixar seus meninos morrerem naquelas praias. E um por um, começaram a atravessar o canal alto mar, em alguns casos, remando 17 horas. Barcos de vela, até iates emprestados dos ricaços, para resgatar um, dois, três jovens, levar para a marinha, levar para o outro lado, ou até atravessar todinho. Enquanto a Luftwaffe tentava afundar o número máximo possível, daquela frota, de não menos de 861 pequenos navios. Em cinco dias, apesar de muitas baixas, resgataram um por um, 338 mil meninos. Aquele resgate é conhecido como o milagre de Dunkirk. O que tem a ver conosco? A única esperança para a família, em pleno século XXI, é um novo resgate, mas é um milagre muito maior. Eu não acredito que será como nos tempos passados, em grandes cruzadas, estádios cheios de gente se convertendo, mas provavelmente será no lugarzinho onde somos quem nós somos, onde a máscara cai, e Deus pode trabalhar de dentro para fora. Para isso, temos que responder essa pergunta à luz da Bíblia. A única esperança para a família é voltar para as bases, para a planta original, para que Jesus construa a nossa família, mas para isso, nós temos que estudar o manual de instruções do fabricante do lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Então, já vimos o primeiro princípio, voltando ao bom senso das escrituras, diante da grande ideia de que a família existe mesmo para espelhar ou refletir a glória de Deus. Uma ilustração que talvez possa nos ajudar e servir como visual e técnica mnemônica de lembrança, como nós trabalhamos ontem à noite. Eu sou muito simplista, eu preciso de símbolos e coisas para lembrar. Todos nós já vimos a lua cheia, correto? Daqui a pouco, teremos de novo. Notem um fenômeno interessante sobre a lua. A lua não tem luz própria, você sabe disso. Pode esquecer desse mito de que o homem não realmente andou na lua, que circula em algumas das nossas escolas. O avô da minha esposa era muito amigo do crente Neil Armstrong, cristão mesmo, que andou na lua. Meu filho tem no quadro, na casa dele, uma foto do Neil Armstrong, primeiro homem a andar na lua, assinado por ele com versículo bíblico. Esse homem era crente, firme, ele andou na lua mesmo. Então, pode esquecer. Isso aqui é extra, você não paga mais nada por isso, tá? Mas quando Neil Armstrong chegou na lua, não tinha LED, lanterna, luz emanando. A lua escura. Só tem glória quando reflete a luz do sol. A luz cheia é porque a lua, pelo menos o fenômeno como nós o percebemos, está com seu rosto virado totalmente para o sol. Quanto mais se expõe ao sol, reflete a glória de outrem. nós somos assim, nós não temos glória. A família em si não tem glória, não tem luz, não emana luz nenhuma. Mas quanto mais nossa família se aproxima à luz divina, quanto mais nós nos aproximamos um ao outro e viramos para refletir a glória de Deus, o Deus triuno, o Deus cujo segunda pessoa amou a sua noiva de tal jeito que entregou o seu próprio sangue por ela e agora pede para os maridos cristãos serem o Adão que Adão nunca foi pelo poder dele e pede para as mulheres serem a Eva que Eva nunca foi pela graça dele. A família é resgatada, não é perfeita, nós temos os nossos defeitos ainda. Primeiro princípio, Deus criou o casal para eu falei refletir, podemos colocar duas palavras espelhar e espalhar, fica muito bom. Espelhar e espalhar a sua própria glória através desses três propósitos que nós já trabalhamos, mas a pergunta paira sobre o texto mas Davi como? isso é profundo, é teológico, nós entendemos, temos que proteger esse relacionamento a qualquer custo, não podemos deixar que ninguém nos afaste um do outro, não podemos permitir que terceiros invadam o nosso relacionamento, não se vê Deus Pai, Deus Filho com costas viradas, brigadas, sem comunicar, mandando o Espírito Santo levar recado um para o outro como muitos casais fazem, isso é aberração da imagem, não se vê frieza entre Pai, Filho e Espírito Santo, não se vê segredos, intimidade total, é proteção da imagem, mas vamos ser mais concretos, capítulo 2 de Gênesis responde a pergunta como? E já encontramos o segundo princípio de 3 e que diz assim, no casal, a imagem de Deus que nós vimos em Gênesis 1 manifesta-se pela, agora nós temos um novo símbolo, complementação mútua, nós somos um time, cada jogador tem a sua posição, a sua função, alguns defendem, outros atacam, outros ligam defesa com ataque, nós fazemos isso e nós refletimos o que Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, totalmente iguais e dignos como Deus de serem adorados no ser, mas diferentes no fazer, em Gênesis capítulo 2 nós encontramos no contexto versículos 1 a 3 que Deus descansou, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou, a palavra significa cessou, não é que ele tirou uma soneca, Deus parou de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus no dia sétimo e o santificou, separou para uso especial porque nele descansou de toda obra que como criador fizeram, há contentamento nesse texto, satisfação, Deus Deus para e aprecia ele fez uma obra prima que refletia sua própria glória tudo está funcionando por isso o final de capítulo 1 diz era muito bom 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 demais porque exatamente como Deus queria tudo engrenado cheio de paz mas aqui que entra algo que os liberais que não creem na inspiração das escrituras atacam e aqui eu preciso explicar algumas coisas técnicas mas eu vou usar algumas ilustrações bem práticas 35 vezes Gênesis 1 1 até 2 3 caracteriza chama Deus de Elohim Deus a ideia é plural da palavra El Bet El casa de Deus e coisas assim Elohim traz um pouco a ideia da majestade da glória é o nome de Deus poderoso criador e vimos isso haja luz houve luz na hora a palavra poderosa de Deus chama o mundo para a existência só que curiosamente a partir de Gênesis 2 4 o nome de Deus muda a partir desse momento não será mais Elohim só e sim o Senhor Deus ou Yahweh Elohim olha o versículo 4 esta é a Gênesis o começo dos céus e da terra quando foram criados quando e de repente o nome de Deus muda quando Yahweh Elohim os criou alguns alegam então que um outro autor da Bíblia não é mais Moisés ou Eloísta que escreveu 1 até 2 3 35 vezes de repente muda completamente agora nós temos o Yahruísta aquele que gosta do nome de Yahweh ou seja essa não é palavra inspirada são duas narrativas uma colcha de retalhos nós vamos simplesmente juntar porque o editor final não sabia o que fazer não meu amigo nós encontramos aqui na mudança do nome de Deus uma dica justamente na área de família de como é o casal pode refletir a glória desse Deus Elohim Yahweh porque o nome Yahweh é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés em Êxodo 3 14 eu sou quem eu sou lembra o texto o verbo o nome Yahweh nós nem sabemos exatamente como pronunciar mas vem do verbo hebraico para existência para ser mas a tradução poderia ser eu fui quem eu foi eu sou quem eu sou eu serei quem eu serei o nome Yahweh é o nome da aliança Jeová o Deus que guarda suas promessas não é somente o poderoso Deus que cria tudo ele é o Deus pessoal ele é Deus íntimo é o Deus o único que pode garantir suas promessas seus pactos porque ele não somente era mas ele é e ele sempre será ele pode ser fiel porque ele é Yahweh agora olha só longe de ser uma coxa de retalhos justamente capítulo 2 de Gênesis mostra como o casal reflete a imagem de Yahweh Elohim através da complementação fiel e através do compromisso pessoal aliança quando nós somos fiéis nós refletimos a glória de Yahweh o fiel por isso o nome de Deus muda mas você pergunta mas é necessário mesmo porque Gênesis 2 agora retrata da criação tudo de novo por isso os liberais atacam e dizem está vendo é uma outra história tem outros detalhes não meu amigo Gênesis 1 tinha um pequeno versículo criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou o homem e a mulher os criou acabou Gênesis 2 é uma câmara lenta dos detalhes eu sou fã de futebol americano meu time ganhou campeonato semana passada eu gosto de replays de jogadas como essa é difícil talvez ver mas esse jogador de Nova York pula agarra com um uma mão uma bola jogada 40 metros no ar está sendo faltado no processo e mesmo assim marca o touchdown que dá 6 pontos para o time dele nós vamos passar o resto da manhã só assistindo isso é maravilhoso mas talvez talvez para mudar um pouco a metáfora a imagem alguém aqui lembra da copa de 2014 eu não lembro mais eu acho que temos amnésia coletiva eu pensava enquanto assistindo com toda a minha família o jogo contra Alemanha gol após gol eu pensei que era replay não é o mesmo gol só que um era de cabeça a outra era de direita a outra era de esquerda a outra e de todas as formas marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o que que é isso? não era replay mas no jogo da Alemanha contra a Argentina a nossa vingança o atacante Götz da Alemanha recebe a bola em frente o gol mata com o peito e no movimento fluido com a esquerda ele gol Alemanha e o replay disso até hoje se passa na Alemanha em câmara lenta eu treino em casa para você alemanha Alemanha é o replay momento dramático de virada de chave fechou o campeonato da copa Gênesis 2 nos mostra em replay câmara lenta Deus suja suas mãos para fazer o homem ele sopra o sopro da vida nas narinas é Yahweh o Deus pessoal íntimo fiel ele faz uma cirurgia e com as mãos dele ele tira uma costela do lado do homem não da testa para mandar nele nem do calcanhar para ser pisado por ele mas do lado para refletir comunhão homem mulher lado a lado como pai filho espírito santo os detalhes os detalhes do texto são para nossa apreciação agora olha para Gênesis 2 15 Davi como que o casal reflete a imagem diz o texto tomou pois o Senhor Deus Yahweh Elohim ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar notem que Adão não foi feito dentro do jardim do Éden eu sempre pensava que era feito não Deus gosta de fazer lares para nós Jesus foi fazer uma morada para nós ele foi para a cruz para preparar nos lugares nas mansões celestiais mas Deus tem prazer em nos introduzir a nossa nosso novo lar ele dá uma tarefa para o homem para o cultivar e o guardar como veremos essas duas palavras no hebraico são palavras bem comuns no Pentateuco os primeiros cinco livros da Bíblia a palavra gavad para servir foi o termo usado para servir a Deus mas servir a terra e guardar é a palavra usada para guardar a palavra de Deus também do Pentateuco esses termos são sagrados trabalho dado por Deus a nossa vocação não é só um emprego o homem tem trabalho a realizar agora passa para o versículo 18 disse mais Yahweh Elohim não é bom Lotof o que que é isso? não é bom como Deus o criador que ele que fez pode dizer que a sua obra não é boa a razão é porque não é completa eu não terminei ainda Deus sabe mas o homem não sabe ele diz não é bom que o homem esteja só peraí vamos parar de novo perguntar para o texto o homem não estava só ele tinha montanhas majestosas galáxias gloriosas partículas subatômicas ele tinha seu gato ele tinha seu cachorro e ele tinha Deus só que todos são relacionamentos verticais e esse relacionamento não reflete parceirismo não sei se essa palavra existe mas fiz agora companheirismo unidade em diversidade com igualdade não tem reflexo da glória de Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma escrava para ser usada por ele do jeito que ele quer está no hebraico não far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea agora Deus sabe que não é bom mas o homem não sabe havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome dele ele tem a procuração mesmo ele tem o que precisa para atuar em posições de responsabilidade não somente responsabilidade mas autoridade o homem dá nome e Deus carimba é isso mesmo filho é isso mesmo só que nesse desfile do jardim zoológico cai a ficha do homem o que Deus já sabe porque é um visual para o homem saber caramba não é bom que eu faça isso sozinho tem todos esses bichos macho fêmea macho fêmea macho fêmea o dia todo bendito ele não encontra ninguém como ele para o homem todavia diz o texto versículo 20 não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea porque Deus disse lotov não bom quando nós olhamos para o contexto imediato e maior podemos responder como já respondemos em três áreas não era bom que o homem ficasse só porque sozinho ele não refletia alguns aspectos da imagem de um Deus pessoal amoroso triuno de unidade em diversidade no contexto de pacto me desculpa mas amor próprio não é o que Deus tem em mente o amor exige um objeto pai filho espírito santo no casamento refletimos isso Deus pai filho espírito santo tem papéis diferentes mas totalmente unidos o homem sozinho não refletia isso mas em segundo lugar sozinho espero que não seja uma surpresa para você mas ninguém reproduz nada nós não somos minhocas que você pode cortar em pedaços e se reproduzir exige dois planos de Deus então missões não iria acontecer o homem ficaria sozinho para sempre não havia o encher da terra em terceiro lugar nesse contexto ele não tem alguma capacidade falta-lhe a perspectiva feminina no jardim não é bom que o homem sirva e guarde o jardim sozinho ele precisava de um retoque feminino ele iria plantar uma árvore aqui e a mulher dizia não meu bem é aqui dez minutos depois não eu acho melhor lá mesmo e ele coloca de novo ele precisava disso para se manter humilde os três propósitos explicam porque não era bom o homem estar sozinho naquele momento então Deus criou a mulher para completar e complementar o que faltava no homem olha o versículo 21 então Yahweh Elohim fez cair pesado sono sobre o homem primeira cirurgia primeira anestesia das escrituras do mundo e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que Yahweh Elohim tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe essa auxiliadora idônea Deus ajudou o homem a reconhecer o que Deus já sabia que não era bom ele ficar só mas a mulher vem justamente do lado para complementá-lo e agora servir como maior reflexo meu amigo quando nós trabalhamos juntos quando maximizamos as áreas fortes de um para compensar as áreas fracas de outro certa vez alguém disse assim se duas pessoas sempre concordam no casamento uma delas é desnecessária entendeu? as vezes nós homens queremos que a esposa somente carimbe todas as nossas benditas decisões sim sim senhor sim meu mestre sim é isso você é maravilhoso calma se você só quer alguém para concordar com tudo porque você se casou casamento bíblico é ferro com ferro se afiando é um ajudando o outro ser mais parecido com Jesus é um que é insensível às pessoas ao redor e o outro que percebe o que o outro não vê é um que é bom no sentido em direção e o outro que se perde no banheiro vocês não imaginam a minha dificuldade aqui no hotel onde eu estou inevitavelmente nós vamos para algum congresso estamos no hotel o elevador fica para lá e eu saio do quarto e vou para cá e a minha esposa faz assim ontem eu fiquei três horas só rodando o nosso andar tentando achar o elevador não, não foi tudo assim mas eu já me perdi um pouco rapidamente vamos examinar essa palavra auxiliadora mulheres isso é importante para você entender nós vamos trabalhar na última noite um pouco mais sobre isso mas esse termo não é escravo farliei um capacho para ele limpar os pés dele nela não submissão bíblica é digníssima a palavra hebraica auxiliadora é a palavra ezer de onde vem nomes que nós conhecemos como eben ezer eben ezer ou seja pedra de ajuda até que nos ajudou o senhor e li ezer e li ezer meu deus me ajuda a palavra significa auxílio ajuda foi traduzido refúgio amparo e socorro e socorro mas o que é fascinante sobre esse termo longe de feminismo mas que dignifica o papel da mulher é que essa palavra só foi usada nas escrituras hebraicas de duas pessoas duas vezes se refere a mulher auxiliadora do homem todos os outros textos pessoais se referem a Deus nosso auxílio nosso refúgio nossa fortaleza nosso amparo nosso socorro minha amiga Deus deu para o homem alguém como ele do lado dele da costela dele para protegê-lo que nem a costela o coração o homem precisa de uma mulher assim que vai ser maior fã na vida dele quando todo mundo se vira contra ele você está do lado dele ele não precisa de um gotejar contínuo você não faz isso porque você não pode ser com nenhum meu pai ele precisa de uma fã que vai dizer você consegue meu bem obedeça a Deus seja fiel como você tem sido eu admiro demais a sua vida você é o meu homem ah gente você mulher tem poder de quebrar ou fazer o seu marido jovem se você vai casar é esse tipo de mulher que Deus quer que você seja a Eva que Eva não foi auxiliador lembra Salmo 121 o termo aparece duas vezes eleva os meus olhos para os montes de onde virá meu socorro Eitzer o meu Eitzer vem do Senhor ele é a palavra o giroscópio aqui traz um pouco com essa ideia giroscópio nave especial aviões pelo menos no passado mantinha o horizonte nivelado o mundo todo poderia girar de ponta cabeça a mulher faz isso ela traz equilíbrio para o homem para ajudá-lo para ampará-lo para encorajá-lo para obedecer a Deus e ser o homem que Deus quis que ele fosse que poder nas mãos da mulher idônea é outra palavra composta três partes que basicamente talvez a melhor maneira é pegar suas mãos assim pode fazer mais uma vez lembra que estamos falando sobre complementação então as mãos servem muito bem aqui colocar se colocar a mão direita sobre a mão esquerda você logo responde a pergunta suas mãos são idênticas não espero que não senão você é uma espécie de Frankenstein mas olha assim coloca uma mão na frente da outra casamento bíblico é assim a ideia de idônea é conforme ou seja tem o mesmo formato mas o que está diante de o que está diante dele é como se a mulher fosse imagem espelho do homem como o homem mas diferente o suficiente para reforçá-lo opostos se atraem e se reforçam e se complementam nós manifestamos um pouco do que Deus é quando nós vivemos como time complementação não competição muitos casamentos os dois viram as costas e um compete com o outro quando de fato Deus quer que nós nos completemos um ao outro alguns homens acham que submissão feminina é mais parecido com esse sujeito mandando a mulher carregar todo o fardo quando de fato é mais parecido não sei se dá para enxergar com esse fazendeiro cujo trator faltou uma roda e a mama está lá ajudando a senhora para equilibrar um pouquinho é mais isso do que o outro o segundo princípio diz que nós refletimos a imagem de Deus pela complementação nas imagens pode avançar para princípio 3 e nós vamos fechar esse tempo aqui mais acho que 5 6 slides adiante isto muito bom e essa equipe aqui é fenomenal terceiro último princípio nós vamos fechar e hoje a noite tem mais uma exposição e testemunha mas diz assim no casal a imagem de Deus manifesta-se olha o símbolo pelo compromisso do pacto da aliança vamos revisar agora três propósitos para a família refletir a imagem reproduzir mais imagens adoradores e representar como time unido através da complementação através da através da e manifestando o compromisso e manifestando o resumindo quando nós somos fiéis como Yahweh até a morte nós já glorificamos a Deus ou seja seu primeiro ministério como casado é ser perseverante e fiel aos votos conjugais e você já está glorificando a Deus alguns aqui por seis meses outros seis anos talvez alguns até sessenta anos tem alguém aqui casado sessenta anos na congressão cinquenta do liuma do quarenta quarenta mais de quarenta quantos anos durante cinquenta anos esse casamento de fidelidade gritando glória glória nosso Deus é digno ele é pesado ele é fiel notem como termina esse texto antes disso deixa só a minha preocupação com jovens hoje e os casamentos que existem é que para mim são como palmeiras não palmeirenses mas palmeiras plantadas num canteiro raso de shopping você já viu isso não tem raiz não tem força só que é bonança qualquer tempestade qualquer vento que passasse pelo vento iria derrubar todas essas palmeiras fraquinhas eu não quero ser assim meus amigos vocês que são casados e jovens por favor prestem muita atenção o casamento é a família no mundo malvado traz tempestades traz furacões traz tornados traz terremotos não é causa de pular fora do barco pior ainda nós porém podemos ser que nem palmeiras plantadas na praia que vem os furacões da vida mas as nossas raízes são aprofundadas no solo da graça são entrelaçadas as nossas vidas todos nós passamos por altos e baixos tempos áridos tempos de deserto tempestades horríveis mas nós glorificamos a Deus em meio a tempestade quando nos agarramos cada vez mais um no outro não largamos o outro nesses momentos Deus é mais glorificado em seu casamento quando apesar das dificuldades apesar dos problemas financeiros apesar de tentações apesar de dificuldade com os filhos e com os sogros e tudo mais em vez de se distanciar um do outro você se agarra mais você reflete Yahweh o Deus fiel eu só quero mostrar algo que talvez você não tenha visto que é o fato de que o clímax da criação é uma cerimônia de casamento talvez seja minha lente filtrando de novo o texto mas eu acho interessante que o texto não termina com explicações maiores sobre dinossauros quantas galáxias tem no universo qual é a partícula subatômica menor que existe nós ainda não sabemos ah eu queria muito saber dessas coisas mas Deus não fala sobre isso sabe o que ele faz ele nos leva para um casamento olha a entrada da noiva para terminar o capítulo versículo 22 na sua bíblia e a costela que Yahweh Elohim tomara ao homem transformou-a numa mulher mas notem essa frase eu nunca tinha reparado nisso e Liá trouxe uma expressão meio arcaica gramatical mas não foi como eu imaginava Adão está lá na maca dentro do jardim do paraíso Deus aplica anestesia Adão conta de trás para frente 100 99 98 Deus faz a cirurgia Adão acorda uau quem é você não é assim que aconteceu o texto diz que ele acorda e Deus lhe trouxe Deus fez questão de sair com sua princesa filha e trazê-la para o seu filho ou seja Deus o presenteia com essa mulher que o homem agora ao percebê-la ele exclama os primeiros votos de casamento no versículo 23 e disse o homem esta afinal a palavra original significa de uma batida como se fosse um oríveis ou como se chama o sujeito que trabalha ouro ou ferro para fazer para cavalo ou ferra ferreiro uma batida do ferreiro e já sai do forno é mais ou menos essa esta afinal mas olha o que ele diz aqui o precedente para os nossos casamentos a entrada da noiva que o pai entrega para o príncipe e agora os votos ele diz ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne sabe o que ele está dizendo aqui mulher nós somos um você saiu de mim Deus te trouxe de volta para mim e eu me declaro agora por ti mulher nós somos um tu és osso dos meus ossos é poesia inclusive é como se ele fosse cantar tu és osso dos meus ossos tu és carne da minha carne mulher nós somos um nada nos separa talvez você pensa Davi está tirando muito não calma porque essas mesmas palavras osso dos ossos e carne da carne foram usadas três outras vezes no velho testamento em contextos de pacto as palavras mais fortes encontradas depois depois disso para fechar um pacto foram as palavras de Adão para Eva mulher nós somos um o que nos assusta no relato bíblico as próximas palavras que vão sair da boca de Adão se referindo a mulher são bem diferentes quando ele diz foi a mulher que tu vinteste em Gênesis 3 porque quando o pecado entra em vez do homem ser mais parecido com Deus ele parece muito o diabo o acusador egoísta para salvar a pele dele ele sacrifica a sua mulher como é diferente do último Adão Jesus que em vez de salvar a sua pele em vez de apontar foi a mulher a igreja que tu me deste estendeu seus braços e disse eu pagarei eu sou inocente mas meu pai eu só peço uma coisa poupe a vida da minha mulher e o texto termina em termos de pacto com a declaração de casamento versículo 24 por isso pelo fato de que Deus fez de dois um e de um dois um reflexo da sua glória por isso deixa o homem pai e mãe exclusividade cola-se a ideia da palavra inseparável indissoluvelmente a sua mulher e o fruto de tudo isso não é definição o ato sexual do casamento mas o desfruto disso e o sinal da aliança que Deus quer que se repita porque nós esquecemos e cada vez que o casal se junta como casados eles declaram sua lealdade a sua aliança a intimidade tornando-se os dois em uma só carne dois em um refletindo três em um a glória o peso e a dignidade de Deus refletir reproduzir representar através da complementação demonstração de compromisso até que a morte nos separe e essa fidelidade que nós refletimos de Yahweh Elohim já traz peso dignidade e glória para Deus que Deus nos abençoe amém uma boa mensagem a gente fica querendo que vá mais né que bom mas você vê como a gente aqui é bem planeja as coisas bem direitinho e nada aqui é por acaso você sabia porque a gente fez o sofá aqui você sabia para essas ilustrações do Adão a gente colocou já o sofá já preparado não foi para a peça não a peça vai só usar o nosso sofá aqui um aviso se você tem criança está trazendo criança seu filho ou criança para cá amanhã vai haver um piquenique então traga um lanche tá bem criança vem traga um lanche que amanhã de manhã vai haver um piquenique com as crianças e para as crianças das crianças ok vamos agradecer a Deus pela nossa manhã vamos ter nossa tarde de descanso e a noite vamos ter mais um celebrando a família